We had it all. You were a movie star, remember? Regan Thompson, desempenhado por Michael Keaton, é uma estrela de cinema esquecida que 20 anos antes foi famoso pelo seu papel de Birdman. Mas agora Regan quer respeito e ensaia o seu regresso à Broadway. Escreveu esta adaptação? Filho? Sim. E você é encenador e ator nesta adaptação? Sim. Uma ideia ambiciosa. Regan contrata Mike, respeitado ator da Broadway, para contracenar com ele. Mas os dois desenvolvem uma relação antagónica. Bom, Mike, desculpe se sou popular. Popular? Popularidade é a prima vagabunda do prestígio. Dias antes da estreia, Regan cai por terra. Os críticos fazem-no em pedaços. Você não vem para a Broadway pretender que escreve, que encena ou atua sem primeiro passar por mim. Há rixas entre o elenco. Os custos de produção aumentam recentemente. A tanta filha acabada de sair do centro da reabilitação de drogas apenas aumenta a sua falta de confiança. Estás a fazer isso porque estás cheio de medo. Pois, tal como nós, não és importante. Sabes que mais? Tens razão. Não és. Alejandro González Inarrito conta a história da perspetiva de Regan, questionando a sua identidade e procurando desesperadamente legitimação por parte do mundo com valores distintos. Tens medo que pensem que estás a fazer esta peça para combater a percepção que és um herói desbotado, sem cor? Não, claro que não. Por isso, há 20 anos disse que não fazia um quarto Birdman. Quatro? Birdman quatro? A Michael Keaton oferece uma excelente interpretação de Regan que vive entre a realidade e o mundo surreal. Ed Norton é Mike, ator arrogante e inseguro, e Emma Stone é fascinante no papel de Sam, a filha irada de Regan. Mas o elemento mais impressionante deste filme é para si ser apenas uma cena contínua. Esta transição sem saltos de um momento para o outro cria uma história linear que projeta desconforto porque não dá uma pausa na crise que despoleta. A nossa vida é uma cena contínua. Acordamos de manhã e estamos todo o dia com uma câmara a seguir-nos, da qual nunca escapamos. E para isso, frisa Inarrito, o elenco tinha que estar bem preparado. Não há nada de improviso. Foi tudo estudado com tempos, com a precisão de um relógio. E o filme flui sem uma única introdução à velocidade da vida. Ei! Isto é mesmo real ou está a fazer um filme? Um filme? Isso aqui. E o filme? E o filme? É isso aqui. E a gente não acreditou에도 o filme.